Olá, exclusivo! A primeira entrevista do ex-BBB Rodrigo Mussi depois do grave acidente de carro que ele sofreu em São Paulo há quase dois meses. A recuperação foram três cirurgias e 19 dias na UTI. Pergunta que eu fazia muito pra mim mesmo, até quando eu vou lutar? E o carinho dos fãs? As pessoas me contam muito que eu fui um milagre, acho que foi muito por conta disso. As pessoas têm paralisado e orado por mim, têm pensado em mim. E uma cena chocante em Sergipe. O Fantástico veio a Umba Uba e vai mostrar o andamento das investigações sobre a ação policial que matou Genivaldo de Jesus Santos e a revolta da comunidade local e da família. É jornalismo, é fantástico, logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso Domingo Juntos.